Meu nome é Charles Serqueira, sou caminhoneiro e posso falar que moro nas estradas. A minha casa é no bairro do Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro. Mas como todo caminhoneiro autônomo, eu fico boa parte do tempo viajando por esse país. Eu tenho dia e hora de sair, mas nem sempre sei qual dia vou voltar. Nas estradas existem coisas e criaturas que muita gente duvida. E posso garantir que não são apenas anjos nos livrando do mal. São seres demoníacos que estão à procura de vítimas para poder provocar acidentes e ceifar vidas inocentes das pessoas que cortam essas estradas durante suas viagens. Por experiência própria, em uma viagem de férias, eu me deparei com uma situação que quase ceifou a minha vida. E o pior, minha esposa Lívia e meu filho Otávio, eles estavam viajando comigo. Em dezembro de 2008, eu fechei o frete de um carregamento de cimento, aqui do Rio para a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. E de lá, eu e minha família viajaríamos direto para Acaju, no Sergipe. A gente ficaria uma semana descansando e curtindo umas merecidas férias na cidade. No dia 28, por volta das 5 da tarde, começamos a nossa viagem, em direção a Montes Claros. Viajei durante a noite toda, e na madrugada, por volta de 4 horas da manhã, eu cheguei à cidade. Parei o caminhão em um posto de combustível e aproveitei para dormir e descansar um pouco, até umas 8 horas da manhã. Pois a viagem até Acaju seria bem longa. Eu dormi e tive um pesadelo. Sonhei que estava viajando atrás de um carro sedão preto, e com um animal negro saltou sobre o carro, e o mesmo capotou e desceu uma ribanceira. Acordei todo suado e com o coração acelerado. Minha esposa perguntou o que foi que aconteceu, pois segundo ela, eu dei um grito bem alto que acordou ela e nosso filho. Falei que tive um pesadelo, mas que estava tudo bem. Em seguida, voltamos a dormir. Na verdade, ela e meu filho dormiram rapidamente, enquanto eu demorei um pouco a pegar no sono novamente, pois o sonho foi bem real. Por volta das 8 horas da manhã, eu acordei, chamei minha esposa e meu filho e fomos tomar café da manhã. Depois do café, me dirigi até o depósito, onde fiz a entrega do cimento. Só que nesse dia, tinha alguns caminhões na fila, e por isso demorou bastante para descarregar. Quando foi umas 12 horas, o pessoal finalmente terminou de descarregar o cimento do meu caminhão. A partir daquele momento, eu me considerava de férias, e viajamos em direção à Vitória da Conquista, na Bahia, pois eu deixaria o semi-reboque estacionado no pátio do poço de combustível, que pertence a um velho amigo, e seguiria apenas com o cavalo. Nesse dia, o trânsito estava bem intenso. Eu viajava devagar, pois eu estava levando a carga mais preciosa que existe, a minha família. A noite chegou, e graças a Deus, até aquele momento, a viagem ocorria normalmente. Minha esposa e meu filho dormiam tranquilamente, e eu estava apenas escutando música no rádio. Quando foi por volta das 8 horas, eu estava a cerca de 15 quilômetros de distância de uma cidade, chamada Cândido Sags, estado da Bahia. Mas, depois de passar por uma curva, eu vi que mais à frente, na estrada, havia uma mulher parada com uma criança no colo. Eu nem cogitei parar, por pensar que se tratava de um assalto. Como minha esposa e meu filho estavam dormindo, eles não viram nada. Mas, depois de viajar por mais uns 2 quilômetros, eu vi novamente a mesma cena, uma mulher com uma criança no colo. Meu coração acelerou, pois imaginei que o cansaço já estava me fazendo ver coisas. Parei uns 500 metros à frente, e acordei minha esposa, e falei o que tinha visto na estrada. Ela me acalmou, e falou que devia ser o cansaço. Ela me pediu para parar no primeiro posto, que a gente encontrasse pela frente, para eu poder descansar um pouco, e só depois a gente seguir viagem. Eu concordei, e continuei viajando. Porém, minha esposa ficou acordada, conversando comigo. De repente, ela disse... Credo em cruz, o que é que é aquilo? Eu freiei o caminhão bruscamente. A nossa frente, cerca de 100 metros, estava a mesma mulher, segurando a criança. Eu não sabia o que fazer, mas segui em frente devagar. E quando passei pela mulher, não sei explicar, mas tive a nítida impressão de ouvir o choro da criança, e uma voz que me falou... Socorro! Preciso de ajuda! A culpa não foi minha! O cachorro saltou na frente. Pelo jeito, ela estava ferida, pois em seu rosto havia alguns hematomas e escoriações, mas como ela podia aparecer na minha frente? Isso era impossível, e mesmo sem ter convicção e sem saber o que fazer, pois eu já tinha passado pelo posto da polícia federal, eu segui a minha viagem, mas com o intuito de avisar alguma autoridade assim que pudesse. Poucos minutos depois, cheguei à cidade. Parei em um posto de combustível e desci do caminhão para respirar e me acalmar um pouco. Por sorte, uma viatura da polícia militar estava fazendo a ronda e passou por perto. Eu chamei os policiais e relatei que havia uma mulher com uma criança na beira da estrada, e que eu não parei, temendo ser um assalto. Eu omiti sobre o fato da mulher aparecer três vezes, sempre à minha frente. Eles então avisaram o pessoal da polícia rodoviária federal e também seguiram na direção que eu avistei a mulher. Eu aproveitei para descansar um pouco e depois de uma meia hora, segui viagem até a vitória da conquista. Chegando lá, eu fui para a pousada do posto do meu amigo e tive uma noite de sono sem preocupação. Na manhã seguinte, acordei. A minha esposa e meu filho, eles já estavam acordados. Então descemos para o restaurante e fomos tomar o café da manhã. No restaurante, durante o café, fiquei sabendo na notícia que um coroa preto com praca de Belo Horizonte tinha capotado com quatro passazeiros a bordo. Uma mulher e um bebê não sobreviveram e um homem e uma garotinha com cerca de cinco anos de idade ficaram gravemente feridos e foram transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Eu peguei o notebook de minha esposa e quando li uma matéria local sobre o acidente, quase tive uma crise de pressão. Pensei que eu fosse desmaiar de nervoso, pois pela foto da reportagem, a mulher era a mesma que eu vi na estrada. O carro era um coroa preto e o acidente tinha acontecido na madrugada anterior. Nesse caso, o socorro demorou quase que vinte horas para acontecer e foi um milagre as outras duas pessoas sobreviverem. Fiquei bastante triste e confuso, mas segui com a minha programação e no outro dia pela manhã, cheguei na bela e aconchegante Acaraju e posso afirmar que é uma linda cidade. Apesar dos percalços, eu consegui me distrair e curti minha semana de férias ao lado de minha esposa e filho. No dia 6 de janeiro, depois do pôr do sol, nós pegamos a estrada de volta, no sentido Vitória da Conquista, pois eu pegaria o semi-reboque e voltaria para casa aqui no Rio. Viajamos durante toda a noite sem interrupção e no outro dia, por volta das 12 horas, chegamos em Conquista. Nesse dia, por coincidência, era aniversário do meu amigo, o dono do posto, e ele estava fazendo um churrasco para comemorar e me convidou para participar. Nós ficamos no churrasco até as 7 horas da noite. Eu agradeci por toda a gentileza e peguei a BR novamente. Depois de mais ou menos uma hora e meia, eu estava passando bem próximo do local que eu vi a moça pela primeira vez. Nesse momento, me deu um arrepio, uma sensação ruim, e fico até sem saber explicar, mas garanto que ouvi uma voz dizendo — Cuidado! Minha esposa já estava cochilando assim e não foi ela que falou comigo. Não demorou muito, poucos quilômetros mais à frente, eu vi o que parecia ser uma mulher na beira da estrada, com uma espécie de cachorro gigante preso por uma corrente. Eu tive certeza que não era desse mundo e mantive a velocidade normal. Olhei para o lado e percebi que Lívia ainda dormia, e por isso eu fiquei em silêncio. Mas ao passar pela mulher, ela deu um grito horrível que acordou Lívia e Otávio. Em seguida, ela soltou o cão que perseguiu o caminhão e parecia-se jogar contra o cavalo. Aquele animal tinha uma velocidade enorme e uma força sobrenatural. Cada investida que o animal fazia parecia que o cavalo balançava, e quando estava próximo da curva, eu me lembrei do meu sonho, no qual um animal se jogava contra o sedã e o mesmo desceu a ribanceira. Então, eu tive uma atitude desesperada, mas que pode ter salvado a minha vida e de minha família. Eu simplesmente parei o caminhão no acostamento. Lívia gritou se eu estava louco, pois aquela fera nos mataria. Eu fiquei em silêncio com os olhos fechados, apenas orando. E quando abri os olhos, a criatura e a mulher haviam desaparecido. Depois de alguns minutos, eu segui a viagem até um posto na divisa entre Minas e Bahia, e só continuei a viagem com a claridade do dia. Mas o restante da viagem foi tranquilo. Não sou especialista em assuntos sobrenaturais, mas acredito que eram dois demônios com o intuito de capotar meu caminhão. E cheguei à conclusão que muitos acidentes que acontecem nas estradas são causados por entidades demoníacas que induzem os motoristas ao erro. Uma coisa tenho certeza. A minha fé em Deus é inabalável. E acredito que Ele me deu o livramento e impediu que aquela fera destruísse a minha família. Mas algumas perguntas ficaram sem respostas. A primeira é porque eu sonhei com um acidente, provavelmente na hora que aconteceu. A segunda é porque a mulher, depois de morta, me pediu ajuda. E a terceira e mais intrigante, porque as entidades tentaram contra a nossa vida, depois de uma semana. Graças a Deus, eu e minha família chegamos em casa ilesos. Porém, depois desse episódio, às vezes eu tenho pesadelos com alguns acidentes nas estradas e já vi algumas pessoas vagando por algumas estradas em lugares irmos, longe de tudo. E acredito que não são mais desse mundo.